O projeto Canto da Rua encerra hoje as atividades em BH. Em pouco mais de um ano de funcionamento, passaram pelo espaço 9 mil pessoas em situação de rua. O desafio agora é continuar dando assistência a essa população. O clima de despedida era amenizado com música. O atendimento no último dia do projeto Canto da Rua não parou um minuto. Desde junho de 2020, a Serraria Sousa Pinto trocava os espetáculos pela solidariedade. A sessão do espaço chegou a ser prorrogada por 10 vezes consecutivas, tempo em que a pandemia não deu trégua. Mas a partir de agora, a população em situação de rua terá que buscar outros locais de apoio. Para os atendidos, fica o sentimento de agradecimento. Eu tive proteção, eu tive apoio, eu tive ensino, que aqui também eu estudo, estou cursando meu segundo e médio. Eu tive redução, sabe? Porque depois que essa família apareceu para mim, até das drogas eu consegui sair. Se não fosse isso, se o voluntário, do jeito que eles me tratam, eu acho que eu não teria aguentado, sabe? Essa pressão de ter saído de casa. Até hoje, quase 250 mil atendimentos para pessoas em situação de rua foram realizados aqui na Serraria Sousa Pinto. Isso mostra a grandiosidade do projeto, mas ao mesmo tempo mostra o tamanho do problema que era estar ao relento. A Prefeitura de Belo Horizonte chegou a investir 450 mil reais para viabilizar o projeto. A estratégia agora é reforçar os atendimentos em outros pontos, como o albergue Tinha Branca, no bairro Floresta. Serão 1.200 pessoas atendidas diariamente. Foi um tempo que a gente conheceu e esteve mais de perto da população de rua, onde a gente ouviu histórias de vida, né? E também percebeu que é possível cuidar, dar atenção e que com política pública e com vontade as coisas podem mudar. Agora, neste momento, eu acho que cabe à sociedade, cabe ao poder público, cabe ao sistema de justiça, olhar com atenção o que aconteceu aqui e tentar multiplicar esse processo e melhorar esse processo para realmente dar respostas eficazes e eficientes para a população. Não é a primeira vez que acaba não, sabe? Eu já passei da primeira, segunda, terceira etapa. Não é aí a primeira vez. Aí a gente luta aí, ó, com a raça aí, ó, com a gente tem dignidade, simplicidade e humildade, sabe? Lutando aí, ó, sem ser uma luta de guerra, classificando, sabe? Como uma forma aí, ó, de correr atrás do direito da gente. É muito importante para nós, que precisamos, vulneráveis, né? Pessoas que se encontram lá no fundo do posto sem nenhum apoio. Aí chegam umas pessoas maravilhosas dessas e reerguem a gente, levantam a gente, põem o autoestima bem mais acima que precisam.